Puxa meu patrão, Estúdio Triângulo C3, o Moral de Paratinga Essa eu quero mandar pra todas as pecuárias do meu Brasil Isso é Rodrigo Silva Rio, meu irmão Júlio Bahia na guitarra Ao chegar C3, no YouTube, o Moral de Paratinga As agorias voltaram E eu também voltei Pousa no velho nio De um dia que deixei Nós somos a andorinha que vem e que vão A procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, batendo as ruas raras Com grande dor Igual uma angorinha Eu pardo sonhando Mas foi tudo em vão Mutei sem felicidade Porque na verdade Uma anorinha Voando sozinha Não faz verão Isso é Rodrigo Silva Rio, meu patrão Hipó, minha irmã Bota, 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 be Na verdade, uma anorinha voando sozinha não faz irão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma anorinha voando sozinha não faz irão Puxa o meu tato, tiquitão, 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 tiquitão Isso é Rodrigo Silva, meu irmão, tem que respeitar a pegada do forró Gira o baia na guitarrinha, olha o balançado do malandro Desce, desce O homem é cheio de gozeira, ai, ai, desce Então me chote Essa aqui eu quero mandar pra toda vaqueira mandando no Brasil Agora a música de Jumetinho Rodrigo Silva, vem Chico, tiquitão, tiquitão, tiquitão Segura que eu quero ver, meu patrão Hoje no baia na guitarra Eu quero ver você montar no meu Jumet Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, aí sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, aí sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar a lutar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você lutar, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 por cima, galopa, galopa e feito um clima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 por cima, galopa, galopa e feito um clima Segura que eu quero ver Tiquitou, 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 voando chicota, chicota Manda um forte abraço, toda a galera da secuária Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 por cima, galopa, galopa e feito um clima Eu quero ver você lutar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 por cima, galopa, galopa e feito um clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar a montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Quero ver você montar no meu jumentinho Galopa, 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 alucina Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer o mob mesmo Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Chicota, chicota, chicota E agora a música do jumentinho Na pegada do Rodrigo Silva Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Rodrigo Silva Alvim Júnior Barrera, guitarrinha Chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Dessa vez eu achei que ia dar certo Vim casei de novo e deixei o boteco Mas depois de um tempo casado Passo não me dá moral Me deixou nas redes sociais Mas depois de um tempo casado Passo não me dá moral Me largou nas redes sociais Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Olha chicota, chicota Bate a bota que eu quero ver o swing, meu irmão Grava aí, menina da Blu Estúdio Puxa, meu patrão Dessa vez eu achei que ia dar certo Vim casei de novo e deixei o boteco Mas depois de um tempo casado Passo não me dá moral Me largou nas redes sociais Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Tô, tiquitou, tiquitou Essa vai pra galera que curte Rodrigo Silva lá na Bahia Vai lá chicota, chicota, chicota Tô, tiquitou, tiquitou Aí Vitor Michaud Estúdio Adriano C10 Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva ao vivo Alô meu amigo e arte lá em Lontra Dá um forte abraço A minha mãe Maria José Bora, bora, tá Segura que eu quero ver, vai, vai Isso é Rodrigo Silva ao vivo Alô Ademir Bota pra fora no paridão Tiquitou, tiquitou, chicota, chicota Sempre que me deixa assim pensando coisas Eu saio pelo mundo afora a te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça, pensamentos voam Eu fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que achou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu E o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Isso é Rodrigo Silva ao vivo Chicota, chicota Segura que eu quero ver Alô Ademir Segura meu irmão Chama assim ó Tiquitou, tiquitou Sempre que me deixa assim pensando coisas Eu saio pelo mundo afora a te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça, pensamentos voam Fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que achou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Que o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Isso é Rodrigo Silva ao vivo Mas toca em folha os paredões do meu Brasil Segura que eu quero ver Bate a bota, bate a bota Chico, 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 chico Dança, chicote, chicote Estúdio Adriano C10 O Moral de Barreiras Segura menino, Rodrigo Silva ao vivo Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu tenho a ti Diz meu bem, porque isso vai partir Diz meu bem, porque vai partir Vai balançar, vai balançar Chama na bota, chicota, chicota Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro homem te faça Infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perder Que imaginei E tão sozinho sofaa Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Oh, 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 és o meu amor Chama, ai És o meu amor É o meu bem, és o meu amor Segura e abre, supermercado Palmeira lá em Lontra Então me chote Segura que eu quero ver, meu irmão Vamos relembrar o saudoso Luiz Gonzaga Na pegada do Rodrigo Silva Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sou fio de uma famia que não gosta de voar Mas é tão tonto e não forró de manevi Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Vitola do Gonzaga Frear no recu, recu, na sofó, na zema, recu, se danaram pra tocar Pra que, pra que, pra ali Dançava com a vozinha, quase o Zeca de Saninha Me proibiu de dançar Seu delegado, sei que é que eu não brinco Se ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa só não tô pedindo a carma Tive que bulir nas armas, o povo gosta de apanhar Mas é que essa sombra Mandei furar o fole, mas o cabra não é mole Que parte pra me entregar Puxei o meu punhado Comprei o candeeiro, pus os cabra Comprei o terreiro e fiz o samba se acabar Segura que é diferente, baby Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sou filho de uma fambinha que não gosta de voar Mas eu sou tonto e não forró de manevito Tive que fazer bonito, uma razão vou lhe explicar Vitola no gonzar, frear no recu, recu Na zema, recu, se danaram pra tocar Pra que, pra que, pra ali Dançava com a vozinha, quase o Zeca de Saninha Me proibiu de dançar Seu delegado, sei que é que eu não brinco Se ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa só não tô pedindo a carma Tive que bulir nas armas, o povo gosta de apanhar Mas é que essa sombra Mandei furar o fole, mas o cabra não é mole Que parte pra me pegar Puxei o meu punhar Comprei o candeeiro Pus os cabra pro terreiro e fiz o samba se acabar Nenê da da Bruera Estúdio Gravando tudo ao vivo Vai na chicota, chicota, chicota Tup, 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 tup Isso é Rodrigo Silva Ao vivo, alô, talzão do melo Ai, ai Joaquim Tussarana chegou no salão dançando forró Estúdio Adriano C10 O moral de barreiras Música Alô, trezin Ticritão, ticritão, ticritão Chicota, chicota Saldi, meu filho Morenia linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sentindo, sei viver, se eu perder, se eu beijo, juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti, sentindo, sei viver, vivo ao meu destino, apaixonado, quero morrer Então, então, segura que eu quero ver, meu irmão Morenia linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sentindo, sei viver, se eu perder, se eu beijo, juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti, sentindo, sei viver, se eu for meu destino, apaixonado, quero morrer Tic-toc, 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 t Estúdio Adriano C10, do Moral de Barrilha Sampaio Isso é Rodrigo Silva Ruim Bate a bota, bate a bota Me disseram que ela foi vista com o outro No futeu preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e bebendo sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade me clareza, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é peito de raço Fez o meu peito em pedaço Também atendeu matar Fuscão preto, com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Quando chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Ruim Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Vai! Tiquitou, 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 tiquitou Bate a bota, bate a bota Galera no chapéu Dança, dança Me disseram que ela foi vista com o outro Do fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e bebendo sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se toda a idade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E o dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é peito de raço Fez o meu peito em pedaço Também atendeu matar Fuscão preto Com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez esmoronar A Lousaia curte o Rodrigo Silva O moral de Barreiras Vai lá, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Eu bebo no bar de frente Já virou caminho de rosta Todo dia eu passo lá Pra tomar uma cachaça Conheci uma menina Que mudou a minha história Eu quero te encontrar Pra falar contigo agora Eu quero te amar Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Vem, 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 vem menina pra mim Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Eu quero te pegar Vem, vem, vem menina pra mim Vem, 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 Bebo num bar de frente, já virou caminho de rosa Todo dia eu passo lá, pra tomar uma cachaça Conheci uma menina, que mudou a minha história Quero te ver aqui, pra falar contigo agora Eu quero te amar, eu quero te agarrar Eu quero te namorar, vem, 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 menina, pra mim Eu quero te beijar, eu quero te agarrar Eu quero te namorar, vem, 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 menina, pra mim Ei, tchau, mãe! Alô, vai, vem! Quem me tirou essa aqui com o meu amigo, vai! Chicota, chicota! Segura, Valdir Produções, toca na estradinha Ei, tchau, 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 tchau E tome shot Estúdio Adriano CEDES O Moral de Arreira Alô, meu amigo, JB do forró Vamos juntos, meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Se tu me vê com mulher feia Ô, tô doido, eu tô doente Se tu me vê com mulher feia Ô, tô doido, eu tô doente Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sofri Estriculento Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sofri Estraga a gente Homem feio com mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Faz menino feio Já imaginou o feio pra mulher feia? Faz menino feio Homem feio com mulher feia Não tem jeito nenhum de não cair o feio Tiquitão, 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 tiquitão Vai lá chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão A nova onda é essa aqui, ó Mulher feia Essa pro meu amigo zé pequeno Tiquitão, tiquitão Se tu me vê com mulher feia Ô, tô doido, eu tô doente Se tu me vê com mulher feia Ô, tô bebo, tô doente Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sofri Estrigulento Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sofri Estraga a gente Homem feio com mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Faz menino feio Não tem jeito nenhum de não nascer o feio Tiquitão, 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 tiquitão Homem feio com mulher feia Quem é, quem é? Sou eu, sou eu Dança Rodrigo Silva, vem Chicota, chicota Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me controlar Estúdio Adriano C10 O moral de Barrenhas Bahia Que tomo Chora, bota, meu irmão Chicota, chicota, chicota Vai no balançado, meu irmão A mulherada gosta de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta muito linda De noite, de dia e qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Puxa, meu patrão Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Eu falei que ia ser diferente Ela chicota, chicota Chama na bota que eu quero ver, menino A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar, nem que seja um beijinho pra mim controlar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar, nem que seja um beijinho pra mim controlar Essa guitarrinha do Júnior Bahia é diferente Como é que é? Bate a boca, meu irmão Alô, João, Joãozinho, segura esse volante, hein, meu irmão Puxa, meu patrão Estúdio Adriano C10, do Moral de Barrelhas Bahia Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Amadeus Galera tá chegando pra curtir o meu porrojo no Bahia Quebra na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Vai, Júnior Bahia Suíde é pra guitarra, meu irmão Chicota, chicota, chicota no gogó Galera tá chegando pra curtir o meu porrojo no Bahia Quebra na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Nas vaquejada toco meu xaltão que contagia Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Deus que me abençoou e que aprovou foi o portão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Me liga no solinho da guitarra do Bahia Olha que solinho mais escarado é Aí o balançado falando Segura, liga preto no passinho do do palmaral Alô, Valdeci, segura Valdeci Ticot, 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 ticot Ticot, ticot Estúdio Adriano C10 O moral de barreiras E o verdadeiro forró da roça tá aqui ó Ticot, ticot, ticot Segura meu irmão E bate a bota, bate a bota vai Ticot, 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 ticot Segura que eu quero ver meu irmão Agora essa pé de bode aqui ó Ai, ai Manda um forte abraçar o DJ Chaga, filho Manda um forte abraçar o DJ Águia, Márcio e Cd Ticot, 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 ticot Agora essa aqui ó Tem que segurar o forró do Rodrigo Silva meu irmão O moral da roça é avião Vai lá, chicota, chicota, chicota Vai no bola, sai do meu patrão Dança, dança, dança Chicota, chicota, chicota Essa da época que barrava cachorro com linguiça Chama a pé de bode Ticot, 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 ticot Alô meu amigo Breno Sousa O moreninho lá em Almenara Tamo junto irmão, véi Chama do repente, chama do repente Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva meu irmão Sou eu, sou eu Agora essa sua fone aqui ó Ai, ai, ai Agora essa aqui ó Ticot, 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 ticot Segura que eu quero ver É Rodrigo Silva meu patrão Tira um baia na guitarrinha Agora um baixo da 120 ó Vai lá, chicota, chicota, chicota Tem que respeitar o forró do interior É Rodrigo Silva meu irmão Aí Estúdio Adriano Cedês O moral de Barreiras Bahia Mais uma pra galera curtir dançar Na pegada do Rodrigo Silva Ticot, ticot, ticot Alô meu amigo Rina Em Belo Horizonte BH Curtindo o Rodrigo Silva Chama Eu sou a flor do Marmolego Eu sou a flor do Marmolego E ele neco de te apaixonar Neco de te apaixonar Neco de te apaixonar E ele neco Ticot, ticot, ticot E toma o shot Segura que eu quero ver Meu irmão Vai lá, chicota, chicota Música Vem Já estou com medo A flor do pano Te derrigando, vou ter um treco E ele neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me esfarrapar Não tem sentido viver sem você Meu amolengo Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me esfarrapar Não tem sentido viver sem você Meu amolengo E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar, boneco eu juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem Rodrigo e os seus teclados Se no teatro eu não te achar, boneco eu juro vou me esfarrapar Eu não consigo viver sem Rodrigo e os seus teclados E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Segura Demilis Demilis vai tocar na caixinha de som Segura que eu quero ver Estúdio Adriano CDs O Moral de Parqueiras Eu venho vindo de uma querencia distante Com boiadeira errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais do pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Uê, uê, bui Eu vou cortando estrada Uê, bui Tocando a boiada Uê, uê, bui Eu vou cortando estrada Digitou, digitou, digitou Eu falei que ia ser diferente Vem não Júlio Bahia na guitarrinha Segura que eu quero ver Toque o verrante Com caprichos leve e sente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Jogue o laço Não se entregue companheiro Sane o cachorro canteiro Que essa vez é perigosa Olhe na janela Uê, uê, bui Que linda dozela Uê, bui Olhe na janela Uê, uê, bui Que linda dozela Segura o nosso parceiro João de Adélia Chama, meu irmão Falou, falo de produção Toca na estradinha, meu irmão O boi O boiadeiro O meu agente O que é que há Deixa o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a Serra e Ema Pra lembrar de uma morena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Uê, uê, bui De eu viver nas estradas Uê, bui Ela é culpada Uê, 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 bui De eu viver nas estradas Essa aqui vai pra toda Comitiva do meu Brasil Tiquitou, tiquitou Chama Olha, chicota, chicota, chicota Desce O Rio tá calma E a goiada vai nadando Veja aquele boi berando Chico Bento Corre lá Nasce o mestre Salve ele das piranha Pega o gado e a campanha Pra viagem continuar Com destina Goiás Uê, 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 bui Deixei Minas Gerais Uê, uê, bui Condeste na Goiás Uê, 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 bui Deixei Minas Gerais Chama Chama Essa é a guitarrinha Mais apaixonada No meu Brasil Júlio Bahia Na guitarra diferente Segura Trênis Minas Gerais Amém